Aviso esses cara cansado que eu tô na dispôs e só vou conseguir Norte estrangeira do lado contendo essa porra fumando rachis Drops of me exibit, todo normano na moda, eu ando bem chique Digita de carro o bicho, todo normano com grana portando maciço Aviso esses cara cansado que eu tô na dispôs e só vou conseguir Norte estrangeira do lado contendo essa porra fumando rachis Drops of me exibit, todo normano na moda, eu ando bem chique Digita de carro o bicho, todo normano com grana portando maciço Todo normano com grana portando essa porra, essa mina finge que me ama Final da noite essa mina me explana porque tua amiga deitou na minha cama Tô de rolê no bali da Moscou, novinha chama e é claro que eu vou Pega a visão, acompanha o meu flow, enquanto essa mina só desce bucando De rolê no RJ, sabe que eu conto as notas, sabe que eu piso no Jota As cana sempre me aborda, mano esse é terror nenhum Essa é a revolta dos cria que desde cedo não gostar da polícia Me para de tarde, de noite, de dia, neurose comigo ou com a minha vida Avisa esses cara cansado que eu tô na disposição, vou conseguir Notas estrangeira do lado contendo essa porra fumando rachis Drops of me exibit, todo normano na moda, eu ando bem chique Digita de carro o bicho, todo normano com grana portando maciço Tô todo de preto com a track suíte da Sophie, 20 mil no dedo Olha o salsinho do peito, eu vou nessa loja e gasto todo o meu dinheiro Dinheiro de trap, eu gasto essa porra, no final do mês não recebe Vê se passa o back, dá inspiração pra compor todas as minhas track Mina que tu quer de mim, roubando atenção do meu trabalho Pedindo pix, tô suave nesse pix Todas essas mina confundem minha tropa com gringo Avisa esses cara cansado que eu tô na disposição, vou conseguir Notas estrangeira do lado contendo essa porra fumando rachis Drops of me exibit, todo normano na moda, eu ando bem chique Digita de carro o bicho, todo normano com grana portando maciço Avisa esses cara cansado que eu tô na disposição, vou conseguir Notas estrangeira do lado contendo essa porra fumando rachis Drops of me exibit, todo normano na moda, eu ando bem chique Digita de carro o bicho, todo normano com grana portando maciço Obrigado.